Mal doeu, mas tá normal Mundão é grande e mulher tem demais Rancor eu não levo, muito menos mágoa Mas, viva sua vida em paz Que eu vou botar minha melhor roupa E pro rolê, curti e bebei Falei que ia me ligar e ligou Rada principalmente pras minas Espero que vocês prestem bastante atenção Porque a mensagem é muito importante pra mim Pode soltar o beat Aumenta um pouquinho Ah, porra Ah, isso me fechou Ah, conhece Preferem a mina nas grades Preferem a mina que agrada Pela falsa facilidade Preferem a mina drogada Abusa, recusa e não entrega Com as consequências se lide Mentina da mais te agrega Agressão não mais se admite Não adianta dar, mas Morro de seio em ponto de agulha A mulher não tem com receio É, mesmo a que hoje te dergulha Ferida que gruda e não se apaga A gente brulha Pelo grave crime agora cê paga Será que de sucesso orgulha? Censurou minha roupa, censurou minha boca Sensatez desceu pelo ralo Não é coisa pouca, posso ficar rouca Mas na minha vez não me calo Calibra meu tanque pra guerra Tô pronta, então não atropela meu talo De perda de sangue já perdo uma conta Mas revolta já tá no talo Não pisa nas mina Território demarcado Não se alucina Bem-vindo ao campo minado Seus pés assinam Sua sentença por mim Te exterminam Estão ao passo do fim Meu corpo é meu Passível de posse eu respeito Será que ainda não entendeu? Posso te explicar de outro jeito Pacificando com as mãos Passivos quando estão rendidos Vocês não ouviram meus não Agora não usam ouvidos Tente me ferir com a minha liberdade Que disso eu tô farta e vou te dar trabalho Tente diferir minha habilidade Você se descarta do próprio baralho Eu sou perigosa Eu impor a voz Onde eles habitam o escalho Minas corajosas como somos nós Irritam pra caralho Esperam que só concordemos Mas de longe vemos postura patética Comportem-se mais, falem menos E parem de nos reduzir à estética Horríveis em admitir E sempre nos cercam E chamam de histérica Se não querem mesmo invadir Nem são cegos Não segurem na cerca elétrica Minas as minas Território demarcado Não se alucina Bem-vindo ao campo minado Seus pés assinam Sua sentença por mim Te exterminam Estão ao passo do fim Não pisa nas minas Você já foi avisado Segue a chacina Somos o campo minado Essa é a sina Paciência tá escassa Você se auto-assassina Cuida do por onde passa